Música Amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma dica mais rápida Que são de batons líquidos que eu amo E que não saem por nada dessa vida Eu já usei em casamento, em churrasco Do jeito que eu fui, eu voltei Com batom intacto Mas é claro né gente, tem que tomar um pouquinho de cuidado Na hora de comer, por exemplo Vocês vão comer aquele frango cheio de óleo E encostam, é lógico que o batom vai sair mais Mas caso contrário Vocês comem assim com mais delicadeza E eles vão durar a noite inteira Comigo deu certo e eu amo esses batons Eu super recomendo e são duas marcas Uma é o Ruby Rose Que eu tenho esses dois aqui Eles na verdade são um duo Aqui em cima eles são de batom Em bala E aqui embaixo eles são batom líquido O batom em bala já não dura muito sozinho Mas o líquido sozinho Ou passando o embala e depois o líquido por cima Eles duram muito Eu acho que vale super a pena Eu tenho esse daqui roxinho É o número 54 E esse vinho aqui é o 241 E eles são lindos Olha Muito lindos E a segunda marca que eu tenho E que eu gosto É esse daqui da Tango É um rosinha É como se fosse o outro Mas é mais puxado pro rosa E esse daqui que é mais laranjinha E ele é o número 10 A cor vem aqui Olha No finalzinho E eles tem Olha Essa forma de coração Olha Olha que amor Muito amor né E aqui olha Eles puxam assim Esse daqui da Ruby Rose Eu comprei numa perfumaria Aqui perto de casa Eu paguei 10 reais Não Acho que foi 8 e pouco Esse daqui Que é de coraçãozinho Da Tango Eu paguei 10 reais Numa loja xinguilinga Aqui perto de casa E já esse vinho aqui Que é o 241 Da Ruby Rose Que eu também amo Principalmente agora pro inverno Eu paguei Acho que 4 e pouco 3 e pouco Lá na região da 25 de março Já cheguei até a mostrar Em vídeo de comprinha E eu amo Ou seja Gente Se vocês forem na 25 de março Vocês vão comprar Desse daqui De todas as cores Porque vale muito a pena E com certeza Vocês vão achar Esse daqui da Tango Porque Tango É uma marca baratinha Que a gente encontra Em qualquer lugar Principalmente na 25 de março Né Esses daqui da Ruby Rose Eles tem um cheirinho doce Mas não tão assim Endocicado Ele é um doce Bem gostosinho Sabe Já esse aqui da Tango Esse sim Já é um cheiro Bem doce E viciante Esse daqui me lembra O cheiro de traquinas Então as vezes Eu abro só pra cheirar Gente Porque ele é realmente Muito bom A diferença que eles tem É que esse daqui Da Ruby Rose Vocês tem que aplicar Aos poucos Sabe Se vocês quiserem Uma coisa mais escura Eles são super pigmentados Tanto esse Quanto o da Tango Eles são super pigmentados Só que esses daqui Da Ruby Rose São um pouquinho menos Eles tem mais facilidade De manchar Então é bom vocês Passarem assim Uma camada fina Porque se vocês passarem Uma camada bem grossa Ele vai demorar muito Pra secar Aí no vídeo Como eu fiz no Swat Pra vocês Eu acabei passando Uma camada A mais Eu passei um pouco grosso Por isso que ele demora A mais pra secar E a dica é aplicar Uma camada bem fina De batom E depois se ficar manchado Se vocês comerem alguma coisa Podem sim aplicar Outra camada Porque dá certo E não fica manchado Eu tenho alguns aqui em casa Que realmente ficam E eles ficam super confortáveis Nos lados Porque nada pior Do que passar aquele batom E ele ficar Masticando Sabe Ressecando os lados Forou um pouquinho a mais De secar o da Ruby Rose Porque eu acabei passando Uma camada extra Acabei utilizando Uma toalhinha Assim de bebê Sabe Uma toalha umedecida E como é difícil Meu braço ficou bem vermelho O da Ruby Rose Como eu falei Ele acabou saindo Um pouquinho a mais Porque eu passei a mais Mas assim Comparando Eu amo os dois Na verdade né gente Eu amo os dois Então super recomendo Mas se for pra comprar Se você só tiver dinheiro Pra comprar um ou outro Eu recomendo o da Tango Porque além do cheiro Ser maravilhoso A embalagem também É super fofa Ele acaba durando Muito mais mesmo Nos lábios Então se for pra você Comparar aí Um ou outro Compra o da Tango Mas eu super recomendo Os dois Se vocês puderem comprar Porque vale muito a pena E é super baratinho Vale mais a pena Vocês comprar um desse Do que aquele Caro sabe Que dá pra comprar só um Tango 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 Tchau, tchau 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 Tchau